Então, a gente vai espalhar uma fake news. Ah, mais uma? Deixa eu ver se eu adivinho. Alguma coisa sobre o governo federal? Como é que você sabe? Você já recebeu? Não, só um chute estatístico mesmo. Dessa vez a mentira é sobre o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. As eleições? Não, o desastre mais recente. Ah, a questão das chuvas que inundaram diversas cidades no estado e desabrigaram um monte de gente. Mas nem isso esse povo das fake news respeita mais? Mas quando foi que respeitaram qualquer coisa? Verdade. Uma mulher vai gravar um vídeo. Ah, o povo adora compartilhar vídeos de gente que ninguém nunca viu na vida falando supostas verdades absolutas, sem se preocupar em pesquisar se é verdade ou não. Impressionante a credibilidade que as pessoas dão para um vídeo só porque é alguém falando com raiva. Não importa. Ela fala que chegou no centro de distribuição de uma das cidades atingidas e recebeu a informação de que não iriam distribuir os alimentos doados porque eles têm que aguardar o Lula chegar lá. E o Lula já tá indo? Não, ele tá na Índia pra uma reunião do G20. Mas então por que esperariam ele chegar se ele nem tá indo? Segunda mulher pra ele fazer foto e vídeo em cima disso. E ela fala que tá passando a informação pras pessoas verem como funcionam as coisas. É, de fato ela mostra bem como as coisas funcionam. Mas depois ela vai pedir desculpa. Claro que vai. Dizendo que não sabe como o vídeo vazou. É por isso que ela vai pedir desculpa? Mas ela mesma disse que tava repassando a suposta informação? Não importa. Até um deputado bolsominion vai compartilhar a mentira. Que surpresa. E a mulher vai falar que avisou pras meninas não repassarem. Sei. As meninas, aquele grupo do Bonsch Bonsch Bom Bom Bom? Não, mas ela já tira o corpo fora, porque a culpa seria de quem disse pra ela. E quem disse pra ela? Ela não disse. Sei. E ela ainda diz que se expressou errado. Ah, pelo menos isso. Ela disse que falou Lula, mas era o Alckmin. Ah, ela acha que esse foi o erro dela. Parece que sim. Já sobre a tragédia, o governador do Rio Grande do Sul diz que não adianta procurar culpados. Geralmente quem fala isso é o culpado, né? Igual no truco, quem pergunta de quem é a vez é sempre a pessoa de quem é a vez. Ou quando alguém pergunta quem peidou. Verdade. Inclusive, quem peidou? O Eduardo Leite falou que a meteorologia não previu essa quantidade de chuva. E não previu? Previu. Pelo menos um instituto meteorológico disse ter advertido com antecedência sobre a possibilidade de chuva acima de 300 milímetros nessa região. Cinco dias antes da catástrofe, publicou um alerta dizendo que setembro começaria com tempestades e enchentes no Rio Grande do Sul. Então o governador mentiu. Parece que sim. Tem que mudar o nome pra Eduardo Leite de Peroba. Não seria... óleo de peroba? Se ele pode inventar coisa, eu posso também. Faz sentido. Depois um professor da USP, especialista em ciência ambiental, vai dizer que o governo do Rio Grande do Sul não tem adotado as medidas preventivas pra reduzir o impacto desses eventos. Entendi. Mas o governador vai dizer que enviaram alertas pra população. Dizendo a real gravidade do que podia acontecer. Não. E como exatamente foram enviados esses alertas? Por SMS. SMS? Ah, ótimo. Isso resolve tudo. Quem é que não leva muito a ser os SMS que recebe hoje em dia, né? E esses alertas chegam pra todo mundo nas cidades atingidas, pelo menos, né? Não. Uma parcela ínfima da população. E isso foi tudo que eles fizeram pra avisar o povo. Parece que sim. Só fico tranquilo porque ninguém aprovaria uma ideia dessa. Chegamos agora no centro de distribuição de lajado e recebemos a informação de que não vai ser liberado alimentos pra serem feitos a doação, esse trabalho que os voluntários estão fazendo. Porque eles têm que aguardar o presidente Lula chegar em lajado pra fazer foto e vídeo e publicação em cima das doações. E as doações não estão sendo liberadas pra serem distribuídas pra população, pros animais e pras pessoas que estão precisando. Porque tem que aguardar o presidente Lula chegar na região pra fazer distribuição desses donativos. Então só pra, né, a gente vai passar essa informação que seja divulgada aí pro pessoal pra gente ver como que funcionam as coisas. As pessoas passando fome, passando necessidade e estão esperando vir fazer politicagem em cima da tragédia alheia. Então, só pra repassar a informação pra vocês. Eu fiz um vídeo que foi repassado só no grupo da minha ONG. Eu não sei como esse vídeo vazou. E tanto que eu disse pras meninas não repassarem. E isso acho que acabou vazando. Que eu estava possuída, porque eu tinha acabado de sair lá do centro de lajado. E sim, nós não recebemos doação hoje de manhã lá. Disseram que não teria. E que nem a gente falou pra vocês, passaram pra nós que... Só que daí agora, né, política, ninguém... Daí ninguém fala nada, né? Nós estivemos lá, tá? Eu acabei me expressando errado porque eu estava muito revoltada no momento. Eu falei, sim, sobre o presidente Lula no vídeo que está rolando. Me expressei errado pela raiva. Então, seria o presidente Alckmin que está em exercício. Então, é isso. Que o presidente não viria. Falei no nome do Lula. Me equivoquei no momento. Não tenho partido político. Não sou filiada a nenhum partido, tá? Não tenho poo. Legenda por Sônia Ruberti